Olá, bom dia pessoal! Hoje eu estou aqui para trazer para vocês mais um dos produtos da loja Mariel. Como vocês podem ver, é o Rosário Meditado número 109. Maravilhoso, né? Com a Nossa Senhora de Fátima ali, ali também está maravilhoso. Está muito bonito. Esse rosário é um rosário, né? É um produto mais para as pessoas que são os mais devotos. Esse rosário é um rosário que Nossa Senhora pediu para que a gente meditasse, rezasse, meditasse ele agora no dia 3 de abril de 2022. Ela pediu para que a gente rezasse ele durante três dias e desse ele também de presente, né? Para seis pessoas. Lembrando que a loja Mariel não tem somente o rosário meditado, ela tem também, ela tem rosários meditados em DVDs, em filmes, tem terços da Misericórdia, tem terços do Sagrado Coração, tem terços de Santa Luzia, de Santa Águia, de São Geraldo, das Lágrimas, que muitas pessoas gostam, tem a Hora dos Santos, tem muitos, muitos, muitos artigos religiosos. Esse rosário você pode adquirir ele por um preço muito acessível, ele pode ser comprado também em até 12 vezes no cartão, no preço de avista ou em 12 vezes no cartão. O frete também tem algumas opções de frete que você pode escolher para ele chegar mais rápido na sua residência ou não. São três opções, né? Três empresas. E você pode comprar ele também sem acréscimo, não tem acréscimo. Todos os produtos da loja eles não têm acréscimo. Tanto a parte de artigos religiosos, a parte de eletrônicos e a parte de eletrônicos domésticos, a parte de sapatos, a parte de roupas, a parte de perfumarias, todos eles são sem acréscimo. Você não encontra esse, com essa possibilidade, essa oportunidade em outras lojas. Geralmente as outras lojas, elas pedem um acréscimo, né? Quando é parcelado no cartão. Na loja Mariel, isso não é assim. Então, como Nossa Senhora nos pediu, né? Esse é o Rosário 109. Basta agora você comprar, meditar e receber as graças que ele contém, né? E depois, colocar em prática esse pedido de Nossa Senhora e dar ele para mais pessoas, para mais... Mais peregrinos ou mesmo para mais pessoas que você não conhece, né? E que, porventura, pode vir a se apaixonar e amar esse Rosário meditado, né? Bom, como que você vai adquirir esse produto? E outros produtos também da loja? Entra no site www.lojamarieltrone.com.br Ali você vai encontrar variedade de produtos, são muitos produtos mesmo, tem imagens também, tem uma parte eletrônica, enfim, tem uma sessão de muita variedade. No meu canal tem bastante propaganda dos produtos da loja Mariel. Confira lá, que você vai ver. Agora que vocês já sabem, vamos colocar esse... e vamos colocar em ação esse pedido da Nossa Senhora e nos aguardarmos para um novo pedido, e nos prepararmos para um novo pedido. Adquirindo esse rosário e espalhando esse rosário para mais pessoas e contagiando os corações de mais pessoas. Deixo mais uma vez para vocês o site da loja, que é www.lojamarieltrone.com.br E lembrando que lá você não vai encontrar apenas artigos religiosos, você vai encontrar muito mais. Roupas, sapatos, bolsas, artigos de perfumaria, de cosméticos, artigos para sua cozinha, para sua sala, artigos eletrônicos, para o seu celular, enfim, tudo de bom. Loja Mariel, seu sonho começa aqui. Até a próxima e te vejo lá. Tchau, tchau.